Agora é a nossa vez! No manto estrapado o orgulho Herança da princesa Isabel E aqueles índios coroados História, inspiração, sonho real De ver a sua glória Hoje o céu toca o chão Confirma lento a nos encantar Serra da estrela esse alento E a água da fonte para a luta Na trilha do ouro, no lindo tesouro Do alto avançado, o salve seduziu Peluz em meus olhos, cidade encantada A flor do Brasil, meu Brasil Na trilha do ouro, no lindo tesouro Do alto avançado, o salve seduziu Peluz em meus olhos, cidade encantada A flor do Brasil Passa o tempo é nova era Evolução Os trilhos do progresso O doce sabor O doce sabor da libertação O império partiu E boa beleza Já foi capital Desfila a dobração Nunca se não pode acostar Meu branco é frio é pra mim É o escadafilo Descadafilo que enviar Hedrópolis O seu futuro é promissor Minha gente não é felicidade Seguindo os caminhos do imperador O homem de amor O doce sabor da vila Da vila da vila Da vila da vila Da vila do meu carnaval Em nome do pai dos filhos e dos santos A doce sabor da vila da vila Em nome do pai dos filhos e dos santos Vamos juntos Vamos juntos Deus a minha princesa Isabel É rei de cintos coroados História Inspiração Sol real de Pedro A sua glória Onde o céu vai no chão O firmamento a nós vem cantar Serra da estrela esse alento E a toda a forte pra nos acionar Por favor, por favor O Alano Bateria Bateria Alano Boa sorte A Odoo Ola A a minha É a comissão de carnaval, evolução, nos ritmos do progresso, o nosso sabor da libertação, o espelho partiu, ficou a beleza, já foi pra cruzar, esse é o meu velho, a nossa querida, nunca se não pode apostar, meu nome e a sua é pra ganhar, É a comissão de carnaval, o meu futuro é promissor, minha gente voou a felicidade, seguiu os caminhos do imperador, quando gira a coroa da vida, ele é devido no meu carnaval, em nome do pai do filho do santo, abençoa o sonho imperial, quando gira a coroa da vida, Vila Isabel, vem conosco! Vila Isabel, vem comigo!